Na próxima terça-feira terá mais 14 bilhões nos bancos para emprestar para o micro e pequeno empresário. O Ministério da Economia colocou um teto de 87 mil para atingir muito mais micro e pequeno empresário. E eu, como presidente da frente, fiz uma argumentação forte para passar para no mínimo 100 mil reais, para atender de verdade o micro e o empresário. Na próxima oportunidade, nós vamos voltar a fazer para o micro e para o pequeno empresário também. Não quer dizer que o pequeno não possa também tomar 100 mil, mas foi limitado em 100 mil reais para atingir mais empresas, porque a dificuldade está muito grande. Então, como presidente da frente, eu estou dando esta boa notícia para os micro e pequenos empresários do Brasil.